Todo este entorpecente foi apreendido com este homem. Ele é suspeito de revender parte da droga e o restante o mesmo consome, já que ele alegou para os policiais ser usuário. Ele foi abordado no final da tarde de sábado, quando chegava em sua casa, no Parque Dom Pedro I. A polícia militar já estava o seguindo, pois já havia suspeita de que ele portava cocaína. Foi realizada uma busca minuciosa no veículo e também no condutor e foi no porta-luvas que o crack e a cocaína foram encontrados. De imediato, o homem recebeu voz de prisão. Estávamos em patrulhamento pelo bairro Dom Pedro I. Quando passou em nossa frente esse veículo Ômega, tinha um indivíduo que já é conhecido pelo crime de tráfico de drogas. Fizemos o acompanhamento e abordagem policial. Ele acatou a todas as ordens policiais. Dentro do veículo, então, foi encontrado a quantidade de 14 gramas de cocaína e 12 gramas de crack. Os policiais realizaram todo o levantamento da numeração do chassi do carro. Ele é um automóvel legal, mas está com débitos. Por esse motivo, ele foi recolhido para o pátio da polícia militar. Em levantamento do nome do condutor, foi possível identificar que o condutor não seria habilitado. Sendo assim, foi confeccionado várias multas para o veículo. Com isso, fizemos o boletim de ocorrência. Fizemos também a apreensão do veículo, pois ele não possui CNH. E o veículo também está pendente quanto ao licenciamento. E esse indivíduo está sendo encaminhado à sétima SDP para providências da polícia judiciária. Chegou a dizer se estava vendendo mesmo, terente? Ele informou que a cocaína, ele estaria, informou a gente que ele iria usar. Porém, o crack, ele realmente nos informou que iria vender. Foram apreendidos 12 gramas de crack e 15 gramas de cocaína. Na sede da polícia militar, o suspeito alegou que comprou de uma pessoa na cidade. Questionado, ele preferiu não informar de quem teria adquirido a droga. Ele permaneceu mudo e não respondeu nenhuma pergunta que a nossa equipe fez a ele. Sabemos a origem do entorpecente, entretanto, sabemos que ele pratica o tráfico de drogas. Essa droga entorpecente estava com você? Estava contigo aí o crack e também a cocaína? Você é usuário? Para que servia aquela droga? Você é usuário, então? Já possui outras passagens aí pela polícia? Cocaína ali, o crack, você comprou aqui mesmo em Uarama, região, como é que foi? Outras passagens aí que você possui já é por tráfico também ou não? Outra passagens aí? Outra passagens é...